Música Meu Jesus, venho a Ti Aceita meu clamor e minha oração Meu Jesus, estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão extra Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração Eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Fazei meu coração Semelhante ao vosso Meu Jesus, venho a Ti Aceita meu clamor e minha oração Meu Jesus, estou aqui Preciso do carinho de Tuas mãos Acariciando meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão extra Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração Eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração Eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração Viver com este coração Meu coração Semelhante ao vosso Semelhante ao vosso